Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que temos mais uma vez de entrar no celular através dessa emissora e mais uma vez nós vamos estudar a Palavra de Deus. Esse é o seu programa Novo Alvorecer. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós vamos estudar uma lição que estudaremos no próximo domingo, dia 2 de agosto de 2020. Estudaremos a lição de número 5 e onde trataremos o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Nosso textual está em Ageu, capítulo 2, versículos 10 e 18, que diz assim Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o tempo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Verdade prática, sob o poder de Deus, a Igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, Ageu e Zacarias. Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículos 1 e o versículo 12, e depois Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 10. Estou mais uma vez com o professor Joás. Professor, é muito bom ter você novamente com a gente. Amém. E nós vamos falar de um tema muito importante, dando sequência na lição anterior, né? Isso, muito bacana, né? Muito bom. Essas lições, professor, estão trazendo a gente para uma meditação bem, vamos falar assim, para os dias atual, bem atualizada. Essa lição nossa, por exemplo, foi escrita em 1993, pelo missionário pastor Eurico Bergstein, e agora a gente está tendo a oportunidade de estudá-la novamente. Mas parece que esse assunto é tão atual, parece que ele escreveu nos nossos dias, né? É incrível, né? Alguém escreve lá em 1993 algo sobre livros que foram escritos no quarto século antes de Cristo, né? E até mais antigos ainda, como é Jeremias, né? E é tão atual, né? Tudo isso aqui é tão atual, né? Encaixa tão perfeitamente com o que a gente está vivendo. Verdade. Você vê a atualidade, a contemporaneidade da palavra de Deus, né? É viva e eficaz mesmo. Verdade. E eu vou repetir uma frase que você falou na aula passada, no programa anterior, que não é simplesmente um mérito do pastor Eurico Bergstein, o mérito é da palavra de Deus. Claro que ele foi inspirado a escrever essa lição. Mas a gente vê a veracidade da palavra de Deus, o tanto que Deus vê ela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Primeiro método é da palavra de Deus. E depois o instrumento que foi usado, que no caso, o pastor Eurico Bergstein para trazer essas lições maravilhosas para nós. A palavra não perde a atualidade, né? Verdade. Um dos maiores pregadores da nossa época já disse que ela é mais atual que o jornal de amanhã. Verdade. Então você vê como que a palavra de Deus é top, né? Simplesmente fantástica, né? Muito bom. Professor, vamos lá então. Introdução. Nessa lição estudaremos como Deus, depois de a construção do tempo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Nós começamos a falar ontem, professor, na lição anterior, né? A gente fala assim de uma forma tão... parece que foi ontem, né? Mas falando na lição anterior, esse período de transição que o povo levantou o altar, e depois quando eles fizeram o sacrifício, fizeram a festa do tabernáculo, né? E depois, quando eles começaram a construir o templo, levantou a oposição muito forte, e fez com que esse tempo fosse parado por um... a construção parasse por algum tempo, assim, um tempo considerável. Então, Deus, no meio desse inteirinho, desse levante aí, dos samaritanos, de outros povos ali vizinhos, levanta então, no meio dessa confusão aí, dessa parada da construção e etc., Deus levanta então Ageu e Zacarias e anima o povo de novo à construção. Bom, esse é o contexto histórico, o cenário histórico dessa lição que vamos estudar. Isso. É incrível como que eles pararam tão prontamente, né? A primeira oposição que veio, eles deixaram o trabalho parar, né? Hoje nós vamos ver um pouco de como eles voltaram a ter ânimo para trabalhar de novo, né? Por causa de quê, né? Por causa de quem? Verdade. Então, vamos lá. Capítulo 1. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Ponto 1. Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu, Ageu 1 em 1, e depois levantou Zacarias. Zacarias 4, versículos 1 a 6. Não vieram atender o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus do céu os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os dois líderes e também com o povo judeu. Vejamos. Primeiro, a letra A, ele entra em contato com Zorobabel, líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma mensagem maravilhosa de encorajamento. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Aí aqui vem a visão, Deus lhe mostra um castiçal com sete lâmpadas, símbolo da obra de Deus. E depois, virando a página aí, nós vemos que Deus ainda levanta um outro profeta para falar com Josué. Zorobabel e Josué. Então, nós vemos aqui, depois, ainda um terceiro povo alcançado ainda, né? O profeta Ageu fala com o povo. Então, nós vemos um cenário assim. Nós tínhamos um líder espiritual, o sumo sacerdote, Josué, que o profeta Zacarias teve uma visão que ele estava com a roupa suja, ou seja, estava em falha para tomar frente ou para conseguir seguir a obra. E a gente vê o Zorobabel também desanimado. Que cenário, hein? A gente vê três poderes aí que são parte da crise, né? E até os três têm responsabilidade sobre a crise do momento, né? E a gente vê Deus falando com os três, né? Tem um poder político representado por Zorobabel, né? E, assim, a obra ficou parada por tanto tempo que ele começou a... Ele não sabia mais o que fazer para reanimar o povo, para voltar a ser... as coisas serem como eram antes, né? E ele acabou usando a própria força, né? E o Senhor usou o profeta Zacarias, né? Para falar com ele que não era por força nem por violência, mas pelo poder dele, né? Pelo poder de Deus. Então, e dizendo isso, né? O profeta animou Zorobabel e deu a ele a certeza de que ele ia participar da inauguração do templo, né? Então, ele... as mãos dele concluiriam, né? Aquela construção. Então, ele teve um ânimo novo, uma força nova e ele passou a desconfiar da própria força e confiar mais na força de Deus, né? E o mesmo profeta Zacarias, ele fala para Josué também, que é esse segundo poder envolvido, né? Se Zorobabel é o poder político, né? Josué é o poder religioso, é um poder também, né? Também estava no meio da crise, tinha sua parcela de responsabilidade, né? Diante da crise, né? E o profeta denuncia suas vestes manchadas, né? Algum tipo de corrupção, alguma coisa, né? Estava atrapalhando a espiritualidade do profeta, desse líder religioso, né? Verdade, o sumo sacerdote. De Josué, do sumo sacerdote. E Deus usa esse profeta para dizer que estava trocando essas roupas, né? Estava dando a ele vestes novas, vestes limpas e puras, né? Que é como um sacerdote deve ser, né? Deve ter a vida pura, tudo é muito claro e transparente, né? Para aquele povo que ele está assistindo, né? E o terceiro poder, que é o poder do povo, né? O povo também tem uma responsabilidade e o profeta, aí já é outro, já é ageu, né? E ele denuncia que aquilo, aqueles prejuízos todos que eles estavam passando, né? Por aqueles prejuízos todos, aquela crise toda, tinha uma grande parcela de responsabilidade deles, porque eles, enquanto povo, se omitiram no cumprimento do dever. É verdade. Então, o povo, né? A parcela de culpa do povo, de responsabilidade do povo, está em se omitir no cumprimento do seu dever. Talvez seja aquela atitude que talvez exista hoje ainda, né? Não, nós temos um sacerdote. Eu vou fazer o quê se eu tenho um sacerdote? O sacerdote que faz. Quem tem que fazer, quem tem que visitar, quem tem que trazer o povo é o pastor, é o padre, é o bispo, é o sacerdote, né? E Deus mostrou para eles, não, vocês têm um dever a cumprir, né? Cumpra a sua parte, não fica apontando para parte nenhuma, não, porque você tem sua parcela também, né? Muito bom. E Deus animou esse povo, né? Também. Os três foram reanimados a voltar para o trabalho. Então, professor, aí eu começo a pensar, trazendo isso para a atualidade, exatamente essa deficiência que a gente vê hoje também, no meio político, no meio religioso e também na massa que é o povo. Por que eu estou falando de deficiência? A gente está aceitando as coisas com muita passividade. Isso eu estou falando como a maioria, tá? É claro que tem muita gente que está orando, está buscando a Deus, mas, assim, no geral, acho que a postura deveria ser totalmente diferente do que nós estamos vendo hoje. E isso traz uma reflexão muito pesada para a gente, tá? Sim, todos nós temos a nossa responsabilidade, né? Deus requer de todos nós algo diante dessa crise, né? Verdade. Algo que eu tenha que fazer, algo que eu tenha que cumprir como um dever, né? Obrigação minha, no meio dessa crise, né? Deus chama cada um, né? Para fazer a sua parte. E tem gente que está se omitindo disso, né? Infelizmente. Verdade. Nós já falamos aqui, citamos os dois pontos, mas, assim, de uma forma bem, vamos falar assim, espontânea, nós já comentamos dela aqui, você já comentou dela. O resultado da mensagem dos profetas, né? Os profetas entregaram a mensagem. E é bom lembrar também que, num contexto histórico, Zacarias e Agel viveram quase que na mesma época, foram contemporâneos, né? É, desse rei Dario, né? Você vê logo no primeiro capítulo, né, desses profetas aí, né? Vai dizer o dia, o mês, o ano, qual que é o governante que está ali, né? Então, dá um fundo histórico, né, para isso tudo, para a profecia toda, né? E, assim, eu acho interessante a sequência, né? Deus levanta primeiro Zacarias, né? E depois Agel, né? Parece que Deus está usando até do próprio nome dos profetas como um trocadilho, né, para a situação toda, né? Se você pensar que Zacarias é Deus não se esquece, né? E que Agel, né, Hagai é festivo, né? Se lembrar que eles começaram a coisa com o avivamento, com muito ânimo, com muita festa, né? Festejando, celebrando ao Senhor, né? E voltou os sacrifícios e tudo. E, de repente, por causa de uma oposição, né, parou tudo. Eles tinham legalidade até civil para continuar e eles não contestaram, simplesmente pararam, né? Acabou a festa. Aí Deus não se esqueceu e trouxe a festa de volta, né? Trouxe a alegria de volta. É muito sério isso aí quando a gente fala, você citou essa parte aí de que eles tinham legalidade na lei, né? Eles podiam usar a lei. Que quem determinou essa lei foi Ciro. E Ciro, assim, estava num posto acima de Artaxestes. Ou seja, a lei, ela não tinha prescrito. Ela estava em plena atividade. E eles esqueceram disso. Primeiro, eles esqueceram de Deus. Eles poderiam ter recorrido ao poder supremo. Tanto é que Zacarias fala com Zorobabel, não por força nem por violência. Esse negócio é tão interessante, professor. Não por força nem por violência. Começa a pensar que força é essa e que violência é essa. Aqui nós aprendemos que a força é o poder intelectual. Ou seja, não é pela minha capacidade intelectual. Hoje está um assunto tão discutido, né? Inteligência emocional. A gente vê aí autores de tantos best-sells aí, como Daniel Goleman e outros aí, falando dessa inteligência emocional. E é muito bom. Nós não estamos falando que não é. Nós estamos falando que é muito bom. Mas não é pela inteligência emocional. Também não é pela força do braço, pela violência, por briga. Mas é pela ação de Deus. E o povo esqueceu disso. Aí Deus levanta os profetas. Agora, o resultado dessas mensagens é que o povo foi encorajado e a obra seguiu. Foi muito bom isso, né? Sim. Você vê que depois que Deus levanta esses profetas, encoraja o sacerdote, o rei, o povo, encoraja esses três poderes a voltar ao trabalho, voltar à atividade, não ficar parado. Depois que Deus traz esse encorajamento, a oposição, a mesma oposição que fez eles pararem 15 anos atrás, incrível como ficou 15 anos parado. É incrível como a gente se acostuma com qualquer coisa, né? Já tem quatro meses de pandemia. O ser humano se acostuma. Quatro meses de pandemia. Para tudo aí. Aí já tem quatro meses que está tudo parado. Que não chega a 15 anos, né? Deus é maior. Então, depois que Deus traz esse confronto pela profecia, pela palavra profética, a oposição, a mesma oposição de sempre, continua querendo parar o trabalho. Mas agora eles fazem o que eles deviam ter feito há 15 anos atrás. Nós temos uma carta de Ciro, Nós temos um decreto do imperador. Não é do governador, do prefeito, não, é do imperador. Não é de Artaxerxes, é de Ciro. Então, aí eles vão para a oposição. Nós temos a carta de Ciro. O que vocês vão fazer a respeito? Nós temos legalidade para trabalhar. Verdade. E a obra seguiu. É. Pois bem, vamos lá no capítulo 2, professor. Nós vamos entender e vamos caminhar aí dentro dessa lição mais um tempinho. O Ministério Profético, uma prova da manifestação de Deus. Então, nós vemos aqui no primeiro capítulo que em meio à calamidade, em meio à adversidade, Deus levanta profetas. Em plena pandemia, fez quatro meses no último dia 18, Deus tem levantado muitos profetas nesses últimos dias. E tem falado de uma forma bem temática e desbravadora. E isso é muito bom. O Ministério Profético, uma prova da manifestação de Deus. Ponto 1. Uma esperada, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do tempo. Primeiro, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois. Moisés e Elias. Esses dois aqui são, vamos falar assim, de uma forma secular. São lendários, né? A gente fala assim, puxa vida. Não é lendário por se tratar de lenda, mas nós estamos falando assim de uma conotação, assim, são marcantes no Antigo Testamento. Os dois ministérios. Vira e mexe, a gente fala dele, Moisés e Elias. E no meio de uma calamidade, no meio de um problema quase que insolúvel, humanamente falando, Deus levanta primeiro a Moisés, o grande líder e libertador. E depois, de um certo tempo, Deus levanta novamente Elias para fazer uma diferença extraordinária no meio de Israel. A autoridade que Deus deu para esses dois homens, tanto é que é conhecido não só de judeus e de cristãos, mas qualquer um conhece essas histórias aí das grandezas que foram feitas pela mão de Moisés, só porque ele tinha o Espírito de Deus e Elias a mesma coisa, sobretudo o desafio dele aos profetas de Baal e de Azera. E no final das contas, o povo todo disse a mesma coisa em alta voz, só o Senhor, o Senhor, Deus de Israel. Verdade. O tetragrama, o nome de Deus que aparece ali, só Ele é Deus, não tem outro Deus sem ser além dEle. Então, isso todos disseram, disseram a uma só voz, por causa do mover do Espírito na vida desses dois homens. Eram homens sujeitos a qualquer situação que nós somos sujeitos hoje. Não tinham nada de especial em si mesmos, mas tinham a unção do Espírito Santo, tinham o pleno trabalhar do Espírito Santo nas vidas deles. E eles fizeram essas grandezas. Não tinha super-homem, não tinha super-herói, eram homens comuns. Tiago até fala de Elias, Novo Testamento. Elias era um homem sujeito a mesmas paixões que nós, Tiago 5, 17, e orou e durante três anos e seis meses não choveu. E depois ele orou de novo e Deus mandou chuva. Então, assim, homens comuns, homens normais, mas que tinham uma confiança diferenciada em Deus e falavam com Deus face a face. É muito importante. Bom, se no Antigo Testamento a gente vê a manifestação de Deus, muito mais no Novo com a revelação máxima de Jesus, né? E é sobre isso que nós vamos falar. Quando o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. Professor, a gente vê a manifestação do Espírito Santo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. e a gente vê no ministério de Jesus a ação do Espírito Santo assim como nós vemos lá no início de Gênesis um em um, quando Deus no princípio criou os céus e a terra e essa terra estava vazia e no versículo 3 nós vemos o Espírito Santo aparecendo ali, né? Versículo 2 ele pairava sobre a face das águas. Então nós vemos a atuação do Pai e do Filho e do Espírito Santo desde o Gênesis e até o Apocalipse. Isso na Bíblia. mas nos nossos dias assim, nós estamos falando na ação, na atividade humana a gente vê a ação de Deus todos os instantes. Não há o que contestar isso. É, se na antiga aliança Deus tinha seus representantes os sacerdotes e os profetas na nova aliança ele tem embaixadores e ele fala isso a nosso respeito a respeito da igreja que nós somos embaixadores de Cristo, né? E para que esses embaixadores o representem à altura ele dá o Espírito Santo para que o Espírito Santo opere neles através dos dons espirituais. Aqui é falado do apóstolo Paulo ele fala muito de dons a Timóteo nas duas cartas e tem dois capítulos lá em 1 Coríntios 12 e 14 onde ele fala a respeito dos dons espirituais e são dois capítulos que compensam demais, né? Quem é curioso do assunto que está nos ouvindo a gente não sabe, né? Verdade. Pode pesquisar lá e leia o 13 também, né? O 13 está no meio e não é por acaso, né? Verdade. nenhum dom é efetivo, né? Se não tiver o amor que é a essência disso tudo aí, né? Verdade. O apóstolo Paulo ele, assim foi usado de uma forma muito extraordinária por Deus, né? E a gente sempre fala que claro que nós devemos a Cristo a nossa salvação mas o Evangelho ter chegado principalmente no Ocidente isso o Ocidente inteiro deve a Cristo claro e o apóstolo Paulo por esse projeto missionário tão grande, né? Sim. Essa ação esse dedicar essa doação da sua vida à obra missionária. É e os gentios foram alcançados pela mensagem de Paulo porque a mensagem de Paulo era Cristo, né? Verdade. Ele tinha muito conhecimento mas além do muito conhecimento ele tinha muitos dons do Espírito, né? Verdade. Então ele propôs para ele mesmo nada a saber entre os irmãos a não ser Cristo crucificado, né? Cristo crucificado é a mensagem da salvação, né? É, rapaz esse Paulo ele é extraordinário, tá? Chique, né? Muito bom. Professor, nós estamos chegando ao final da nossa lição mas vamos fazer um comentário breve aqui sobre o capítulo 3º a gente vai falar do Ministério Profeta o Ministério de Profeta à luz da Bíblia e a gente vê muito esse termo pejorativo de profeta no Antigo Testamento e a gente vê pelo menos quatro situações no Antigo Testamento Profeta exerce a função ministerial determinada por Deus ninguém toma para ser essa honra senão o que é chamado por Deus ponto 1 o profeta na dispensação do Antigo Testamento o profeta além de transmitir a mensagem de Deus para o povo era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais como por exemplo aí a gente vê em Ezequiel 22 os anciãos vieram a Ezequiel você já citou isso pastor Eurico Ber que você gostava muito de muita citação bíblica tem muito tempo que a gente não pega uma lição nossa da CPAD com tanta citação bíblica isso é muito bom isso é ótimo depois um segundo caso em 1 Samuel 9 versículos 6 e 7 o profeta Samuel foi consultado acerca da jumenta do pai de Saul depois um terceiro caso em 1 Reis 14 2 e 3 está registrada uma consulta sobre um doente se ele levantaria ou não e o profeta respondeu da parte de Deus e a gente vê um quarto caso ainda Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava então nós vemos aqui um ministério profético que bíblicamente o ministério tom profético dom não é dom mas o ministério de profeta ele durou de Moisés até João Batista bíblicamente nós conhecemos agora o novo testamento são dons espirituais que eu vou falar que vamos falar assim da mesma conotação da mesma ação de Deus só que em um período diferente nós estamos falando do antigo testamento e do novo mas vamos falar um pouquinho desse novo do antigo testamento que é essa função ministerial de profeta que era a função assim determinada por Deus era muito importante um profeta no antigo testamento sim ele era um representante um porta voz de Deus ele fazia mediação você vê que as pessoas iam para o profeta perguntar sobre o futuro sobre situações que estavam acontecendo no momento você vê eu acho interessante essa de Saúl foi saber das jumentas de Quis com Samuel e chegou lá e antes dele falar qualquer coisa Samuel já falou você veio aqui por causa das jumentas já foram achadas mas seu pai não procura mais elas ele quer saber de você já foi falando a vida do cara todo antes dele perguntar dele falar qualquer coisa e é citado Ezequiel de novo Samuel Ezequiel e Moisés três profetas aqui de um gabarito alto muito bacana então eles eram esses mediadores na antiga aliança na nova aliança só tem um é o que nós vamos falar daqui a pouco é Cristo agora olha 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 bem professor o tanto que é importante isso que você falou nossa nome de três profetas de um gabarito muito alto Ezequiel a gente sabe a complexidade que é o livro de Ezequiel no meu ponto de vista é um dos livros mais difíceis de interpretação no antigo testamento certamente ele tem tem assuntos ali de difícil interpretação nas visões nas visões como por exemplo a gente pega Ezequiel 37 a visão de Vale de Ossos Secos Ezequiel 47 Ezequiel 36 e tantos outros capítulos ali é um capítulo é um livro escatológico sim escatológico quando a gente olha a vida de Samuel a própria Bíblia está registrada que nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel caiu por terra sem seu fiel cumprimento Profeta de Deus e Moisés não precisa nem falar se chegar em Israel hoje e falar mal de Moisés você é apedrejado muito respeito pelo nome dele é a lei de Moisés a lei de Deus ela veio pela boca de Moisés então é um respeito muito grande muito grande bom professor para a gente encerrar nós vamos falar desse profeta na dispensação do novo testamento entre os dons espirituais está o dom de profetizar estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta o termo profeta designa quem tem o ministério de profeta esse ministério de profeta é o ministério da palavra para o qual o ministério recebeu de Deus o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do Espírito Profeta Lemos em Atos 21 8 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que um e que depois de alguns dias veio a sua casa um profeta Agapo existe porém uma diferença importante entre o ministério de profeta no antigo testamento e no novo no antigo testamento os profetas eram consultados pelo povo e transmitia a resposta de Deus mas a Bíblia diz a lei e os profetas duraram até João e desde então é anunciado o reino de Deus no pacto da nova aliança temos Jesus como o único mediador então pronto é o profeta superior a todos os outros sem sombra de dúvida por que que hoje não tem mais o ministério profético não é que naquela época todo profeta era de Deus no antigo testamento tinham profetas que ora profetizavam de Deus ora profetizavam tinha essa confusão também mas tinha tinha homens como Samuel que não caiu uma vírgula do que falou então a seriedade com o que recebeu de Deus é que vai dar o diferencial disso aí mas no novo testamento não há mais esse ministério no sentido de que havia no antigo porque agora a revelação total já veio é interessante ler a carta aos hebreus para entender melhor isso mas não há mais necessidade de mediadores ele veio com um sacrifício só uma vez por todas cumpriu tanto o sacerdócio quanto a profecia quando os discípulos pediram para ver o pai o senhor e o pai são um mostra-nos o pai como assim mostra-nos o pai vocês não me veem quem vê a mim vê o pai então a revelação total veio por Jesus então não precisa de outro mediador nenhum nós já temos o mediador perfeito não precisa mais por isso que não tem mais que recorrer a profeta para saber que carro que eu vou trocar se eu vou trocar de carro qual que eu tenho que trocar se eu vou comprar uma casa se Deus vai me dar uma casa ou um chalé ou a viagem dos meus sonhos não não precisa disso toda a revelação que era da parte de Deus já veio em Jesus então embora haja o dom de profecia não há mais o ministério profético que é diferente que é diferente agora professor encerrando esse programa de hoje eu quero falar da importância que é nós igreja buscarmos esse dom de profecia principalmente para esse momento é um dom que devemos ter todo cuidado zeloso por ele mas nós sentimos a necessidade de Deus levantar profetas nesses dias atuais exatamente para encorajar o povo e num tom de voz profético nós estamos falando isso que nós somos encorajados pela palavra de Deus e a palavra de Deus nos encoraja a levantar a cabeça superar esses obstáculos e continuar confiando em Deus sim qualquer um que tenha que seja portador da palavra de Deus da escritura sagrada que leu a bíblia e entendeu a voz de Deus é profeta de Deus verdade declarar a bíblia diante do momento diante da situação é profetizar é profetizar inclusive para o momento porque a bíblia fala nós estamos vendo isso desde a primeira lição aqui a bíblia fala sobre isso tudo que nós estamos passando aí muito bom pois bem querido chegamos ao final desse programa queremos te agradecer de todo o nosso coração lembrando que nós estamos também nas nossas redes sociais siga-nos no instagram e também no youtube através do nosso canal no youtube a DEC TV Oficial nós estamos transmitindo todos os nossos cultos às terças às 20 horas nós temos o nosso estudo bíblico estudo da palavra às quintas às 20 horas culto público domingo às 9 da manhã o estudo dessa lição estudo da EBD escola bíblica dominical e às 19 horas um grande culto de pregação da palavra de Deus Deus te abençoe continuamos num pedido de oração pela nossa cidade de Caratinga orando sempre e lembrando que Deus está no controle de toda a situação forte abraço e até o nosso próximo programa